Pro centro de São Paulo, porque uma ação da Prefeitura, gente, mudou mais uma vez a Cracolândia de lugar aqui em São Paulo. Quem vai trazer detalhes dessa operação da Prefeitura de São Paulo é a nossa queridíssima Beatriz Manfredini. Bia, eu quero entender onde você tá e o que que rolou nessa operação. Oi Paulo, bom dia pra você, pra todos que acompanham o Morning Show. Eu falo do 77º Distrito Policial, que fica aqui na região de Santa Cecília, no centro de São Paulo. Essa é a delegacia, é o distrito que cuida dos casos da Cracolândia. Eu e a nossa equipe, a gente até tentou parar ali no novo local em que a Cracolândia está instalada pra mostrar pra vocês, mas não tinha policiamento agora neste momento pela manhã, então não dá pra gente parar e falar com vocês. Então viemos até aqui à delegacia. O que aconteceu foi uma mudança, então, nesse fluxo de dependentes químicos, mais uma delas, mas pra uma região bem próxima de onde eles estavam instalados. Essa mudança, de acordo com a Prefeitura de São Paulo e com a Guarda Civil Metropolitana, não foi feita por eles. Foi um fluxo normal dos usuários de drogas que mudaram de local e foram escoltados pela Guarda Civil Metropolitana, de acordo com a Prefeitura de São Paulo. Há cerca de dois meses, esses dependentes químicos estavam na Rua dos Gusmões, próxima à Avenida Rio Branco, próximo também à Rua Santa Efigênia, famosa de comércio. E aí, entre sábado e domingo, agora o último fim de semana, houve uma mudança e agora o fluxo está concentrado na Rua dos Protestantes. É próxima da Rua dos Gusmões. São cinco quarteirões, a gente fez o caminho, contou, de distância entre o fluxo antigo e o novo fluxo. Alguns moradores, algumas pessoas aqui da região, então, contam que essa operação foi feita pela Prefeitura de São Paulo porque viram a escolta, viram policiais e guardas civis metropolitanos conduzindo e encaminhando essas pessoas para o local. Mas a Prefeitura nega, então, e diz que a escolta é feita quando percebe que há movimentação dos dependentes químicos. Inclusive, eu conversava há pouco com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e ele voltou a me dizer que não tem como mudar esse fluxo, que é um fluxo natural, que acontece de acordo com a vontade dessas pessoas, desses dependentes químicos, e que, inclusive, se ele tivesse como definir onde essas pessoas ficariam, ele colocaria em algum local que não gerasse incômodo ou transtorno para as pessoas ao redor. O prefeito me lembrou também que a Rua dos Protestantes, ela já está incluída naquele projeto de lei que foi agora na semana passada para a Câmara de Vereadores, para aprovação da Câmara de Vereadores aqui de São Paulo, que isenta o IPTU de 2024 e 2025 dos moradores e comerciantes da região, inclusive da Rua dos Protestantes. Foram seis ruas que foram encaminhadas aí nesse projeto. Isso está gerando protestos, por exemplo, dos comerciantes da Santa Efigênia, que não estão no projeto, a Rua Santa Efigênia não foi colocada, mas a Rua dos Protestantes, onde o fluxo está localizado agora, sim. Então, a gente fica acompanhando, né? É importante a gente lembrar que essa mudança, Paulo, de local, ela foi feita, né? Pelo menos aconteceu depois de dois protestos seguidos que nós tivemos na semana passada aqui na região, na quinta e na sexta-feira. Primeiro, lá na Santa Efigênia, em que os comerciantes fecharam as portas e pediram pela mudança ali de local. Depois, dos moradores do entorno da Praça Júlio Prestes, para onde o fluxo chegou a tentar se concentrar em algum momento, os moradores assustados também protestaram, chegaram a bloquear ruas. Então, o clima aqui no centro é de medo e de insegurança. No geral, a população, tanto moradores quanto comerciantes, tem muito medo da chegada desses usuários de drogas para as proximidades de onde moram e onde trabalham, justamente porque isso afeta a vida de todo mundo e também o comércio. Muito bem. Obrigado, Bia, pelas suas informações. A Beatriz acompanhando aí ao longo da manhã desta terça-feira essa operação da Prefeitura de São Paulo. E, aliás, vale lembrar, amanhã, quarta-feira, a gente tem uma entrevista exclusiva com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Vai sentar aqui no sofá para conversar um pouco com a gente a respeito de toda essa situação da Cracolândia.